E aí, torcida do tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Salve nação! O presidente do nosso São Paulo, o Júlio Casares, garantiu que o clube vai comprar os direitos do atacante Jonathan Caleri, que fica no time por empréstimo até o final da temporada. Olha o que o Casares disse. O São Paulo vai comprar o Caleri. O Caleri será atleta do São Paulo. Temos um contrato muito claro. Ele não veio na primeira oportunidade, os valores estavam distantes. Ele veio na segunda oportunidade, ainda abrindo mão de uma grande parte do salário no ano de 2021. Em 2022, houve a compensação salarial para repor uma eventual perda, com cláusulas afinadas de produtividade, que deram garantia a ele e a nós. É um exemplo de jogador. Tem uma identificação inacreditável com o São Paulo, e nós com ele. Acredito muito nesse centro-avante. É um centro-avante que faz gol, tem uma luta muito grande, tem uma aplicação tática, outro dia fez um elogio aberto ao Rogério, e o Rogério faz dele. O comportamento é exemplar. Sinto que ele nasceu para jogar no São Paulo, completou o dirigente. O preço do passe, previsto em contrato, é de 3 milhões de dólares. O Caleri é o artilheiro do time nessa temporada, ele já fez 13 gols, e é ídolo da torcida desde que passou pela primeira vez por aqui, ainda em 2016. Essa promessa do presidente, porém, é uma formalidade, o contrato de empréstimo do Caleri ao São Paulo prevê a obrigatoriedade da compra dos direitos do jogador a partir do cumprimento de uma meta baixa, o jogador precisa atuar por pelo menos 30% dos minutos possíveis pela equipe desde sua chegada, que foi em agosto. Como o portal GE mostrou mais recentemente, o Caleri já estava bem próximo de bater essa meta, com os dados que consideram o cenário de o São Paulo jogar todas as partidas possíveis na temporada, o que implica em chegar até as finais da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Só nessa atual temporada, o Caleri participou de 22 dos 26 jogos que o nosso tricolor fez até agora. Mas ele não viajou para o Chile para enfrentar o Everton, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Espero com sinceridade que não seja só uma formalidade e que seja mesmo comprado o passe do Caleri, ele é uma peça muito importante no ataque do tricolor, e nós torcedores gostamos muito dele em nosso time. Seria decepcionante demais para a torcida se caso o São Paulo deixe o Caleri escapar. E vocês nação, o que acham? Fiquem à vontade para comentar e bora trocar uma ideia. Aproveita e deixa também sua curtida para incentivar nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês para crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias do nosso São Paulo. E como eu sempre digo no final, é nóis tricolor!